Poxa, para o ar! Para, vamos só para a privada! Só noite! Só noite! Não, o gajo fala lá, que põe dentro do campo, não é? É, vai! É, vai! Tomei, vai, vai, vai! É, vai, vai! É, vai, vai! O gajo está ali no morinho, vai, que põe dentro do campo! É, vai! É, vai, vai, vai! É, vai! É, vai, vai! É, vai!